No encontro com Jesus, nada fica igual. João capítulo 8, no verso 1, nós temos a história da mulher adúltera, muito conhecida, muito conhecida. Vamos ler primeiro o texto e depois a gente vem na meditação. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adutério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adutério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E isso diziam eles para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, Perguntou-lhe, Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Belíssima história, né? Linda, linda essa história. Bom, vamos no verso 1 novamente. Bom, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, E todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Bom, Jesus, ele tinha prazer em ensinar. O que me chama a atenção nesse verso, nos dois versos aqui, 1 e 2, Que Jesus, ele assentado, né? Sentado, ele ensinava. A paciência de Jesus era tamanha, né? O amor que ele tinha em ensinar as escrituras, Em falar do amor de Deus, Era gigantesco, né? E essa expressão que diz assentado, Imagine, né? Eu estou aqui, por exemplo, estou aqui em pé, Por conta do culto, mas, Digamos, Entra uma pessoa aqui no estúdio, Entra uma pessoa aqui no estúdio, E começa a conversar comigo, E eu puxo a cadeira, Olha o fulano, senta aqui, Eu puxo a minha cadeira e puxo a cadeira pra ela, né? Esse ato, essa atitude minha, Ela está dizendo o quê? Olha, Eu vou dar mais atenção no que você está falando, Eu vou te ouvir mais, né? Eu estou bem interessado em ouvir o que você tem pra me dizer, Essa é a palavra, né? Quando você puxa uma cadeira pra outra pessoa e puxa pra você, né? Aí ali, você está trazendo a mensagem, Você está dizendo o seguinte, Olha, a conversa vai prolongar, Eu estou disposto a te ouvir, Quero que você me ouça também. Então, o que nós vimos aqui? Jesus, ele era bem atencioso, Ele tinha muita paciência, Ele ensinava com amor, né? Ele falava do reino de Deus, E as pessoas, as interessadas, né? No caso, elas também, Todas elas sentadas, né? Ouviam Jesus. E isso nos ensina muitas coisas. Precisamos, pessoal, Sentar para aprender. Precisamos, né? Nos tranquilizar. Parar um pouco e ouvir Jesus. Isso mesmo, Porque às vezes a pessoa está tão, Como eu posso dizer, A vida é tão corrida, Que ela não tem tempo pra ouvir Jesus. Ela não tem tempo pra ler a Bíblia. Ela não tem tempo De meditar nas Escrituras. Não tem tempo, às vezes, De participar de um culto, Mesmo que seja online. Tá tão corrido, então, Um conselho pra você. Pare um pouco. Senta um pouco. Isso mesmo, meus irmãos. Vamos parar um pouquinho. Vamos sentar um pouco pra ouvir. E Jesus, ele fazia isso. Ele sentava pra ensinar, As pessoas sentavam Pra aprender. E aí, no verso 3, Ele diz, Os escribas e fariseus Trouxeram a sua presença Uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé No meio de todos, Disseram a Jesus, Mestre, Esta mulher foi apanhada Em flagrante adultério. Bom, Mulher adultério. Uma mulher casada, Surpreendida em ato sexual, Com um homem Que não era o seu marido. O homem também deveria ter sido Trazido para julgamento. Como tá lá em Levítico 20, 10 E Deuteronômio 22, 22. No meio. Então, a primeira coisa aqui. Quando eles levaram a mulher Até Jesus, Ela que foi pega em adultério, Um ato sexual Com um homem Que não era o marido dela, Eles levaram apenas a mulher E não levaram o homem. Eles tinham que levar também o homem Como está lá em Levítico, né? Já que eles queriam, Entre aspas, Aplicar a lei de Moisés, Então eles tinham que levar o homem também. Esse é um ponto. E aí, Segundo ponto. Fazem-me ficar Fazem-me Fazem-na Ficar na frente De Jesus E da multidão. Uma humilhação desnecessária. Eles haviam armado Uma armadilha para essa mulher. Como tá no versículo 5. E procuraram Ou procuram Desacreditar Jesus Ao impor Essa situação A ele. Então, O que, na verdade, Esses fariseus, Esses religiosos, Eles queriam? Eles queriam, na verdade, Amar para Jesus. Eles queriam Apanhar Jesus. Queriam um erro de Jesus. Eles Trouxeram aquela situação, né? Como Nós imaginamos, Segundo os estudiosos, Parece que Eles armaram Para essa mulher Porque A intenção deles Não era nem a mulher. Eles estavam nem aí Para aquela mulher. É verdade. Eles queriam Pegar Jesus. Eles queriam armar Para Jesus. Então eles Provocaram uma situação E trouxeram essa situação A Jesus. Muito bem. Uma coisa que A gente não pode Deixar aqui Passar Que eles A trouxeram No meio No meio. Imaginem Jesus Todos os fariseus Envolto E a mulher no meio. Ou seja Ela foi humilhada Uma humilhação desnecessária. Isso foi publicamente. Publicamente, né? Eles Na verdade Eles a humilharam Com o pecado Que ela havia cometido. Isso a gente vê muito hoje. Infelizmente. Hoje Muitas pessoas São humilhadas Por conta De erros Que cometeram. Às vezes Até mesmo Dentro de certas igrejas. Temos que tomar cuidado Com isso. Porque Nós não podemos Humilhar ninguém Por conta do erro. Nós não somos melhores Que ninguém. Eu costumo dizer o seguinte O outro pecou Eu também peco O pecado dele é diferente do meu A única coisa que muda Mas Ele tem a natureza pecaminosa E eu também tenho E você também tem Então esses homens Eles eram hipócritas Eles eram fariseus E na verdade Eles usaram Essa situação da mulher Porque eles queriam Armar pra Jesus E aí no verso 5 Diz assim E na lei Nos mandou Moisés Que tais mulheres Sejam apedrejadas Tu pôs o que dizes O método preferido Era empurrar A pessoa condenada De uma altura De quase 2 metros E depois disso Jogar Ou fazer Cair em pedras Na vítima Até que ela morresse Então Deixa eu dar uma pausa aqui Eles trouxeram Uma mulher E junto Trouxeram a lei De Moisés também Que quando a mulher Pegou em adultério Ela tinha que ser Apedrejada Por isso que eles Disseram pra Jesus E na lei Nos mandou Moisés Que tais mulheres Sejam apedrejadas Tu pôs o que dizes Ou seja O que o senhor acha disso? Na lei está escrito isso Ela foi pega em adultério E a lei diz Que ela tem que ser apedrejada E o que o senhor tem A dizer sobre isso? Por que eles fizeram isso? Porque eles viram O amor de Jesus Até voltando no versículo 1 Lembra, né? Que nós falamos Que Jesus Ele Ele Assentado Ensinava Ou seja Eles viam De longe O amor de Jesus Eles viam de longe Como Jesus tratava Aquelas pessoas Como Jesus Ele perdoava os pecadores Como ele comia Com os pecadores Não que ele era Cúmplice do pecado Não Porque ele veio Pra salvar o perdido Ele veio pra salvar O pecador mesmo Então eles Eles viam isso Eles viam o amor De Jesus O perdão Que Jesus Liberava Pra aquelas pessoas Então Eles Perguntaram pra Jesus Ela foi pega em adultério A lei fala Que ela tem que ser Apedrejada até a morte E o senhor tem A dizer o que? E aí Continuando a explicação Tanto a mulher adulta Quanto o seu amante Deveriam ser Apedrejados Mas Eles trazem somente A mulher Provavelmente Tendo permitido Que o homem fugisse Então A gente já vê Que tem coisa errada aí Porque eles tinham Que levar Os dois Tanto o homem Como a mulher Já que era Para aplicar a lei Então a lei Funciona para os dois Só que eles levaram Apenas a mulher Então a gente Já percebe Que tudo aquilo Era uma armação Da parte deles Não Entenda Não o pecado Daquela mulher Porque Verdadeiramente Ela havia pecado Só que Tudo era uma armação Diante disso Aquele homem Aquele homem Que 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 Praticou O adultério Com a mulher Que Que Teve o ato sexual Com aquela mulher Tudo indica que Eles permitiram Que esse homem Fugisse Então A gente percebe Que Era ali uma Armação E aí No verso 6 Pessoal Diz assim Isto diziam Eles tentando Para terem De que o acusar Mas Jesus Inclinando-se Escrevia na terra Com o dedo Os escribas E fariseus Tentam pegar Jesus Em algo que pudesse Ser usado Para condená-lo Seja diante Da opinião pública Num tribunal Ou em ambos Jesus Inclinando-se Escrevia Não se sabe O que Jesus Escreveu As vezes Os juízes Escreviam Sua sentença Antes de publicar Então isso é muito bacana Gente Aqui está Os Escribas E fariseus Eles Queriam Algo para acusar Para condenar Jesus Seja diante da opinião Pública Seja no tribunal Eles queriam De alguma maneira Dizer Olha está vendo Esse homem aqui Ele Está fora da lei Esse homem aqui Não é nada disso Que ele tem Se apresentado Nada disso Que ele tem Se demonstrado Não Esse homem aqui Ele é errado Esse homem aqui Ele Ele É contra a lei De Moisés Na verdade É isso que Eles queriam E uma coisa interessante Que quando eles Trouxeram essa situação Jesus escrevia na areia E antigamente Os juízes Eles escreviam A sua sentença Antes de publicá-la Então a gente Ninguém sabe O que Jesus escrevia Naquela área Naquele momento Só que Conhecendo o texto Já que era Para aplicar Uma sentença Ali Jesus Vamos colocar assim Não que Entenda Não que Isso Eu não estou afirmando isso Mas já que Os juízes Escreviam Suas sentenças Antes de publicá-las Então Já que Eles trouxeram A Jesus E perguntaram Para Jesus O que ele Achava Da toda aquela situação Então Digamos que ele Escreveu ali Uma sentença A gente vai ver Qual foi Diz assim Verso 7 João 8 7 Como insistissem Na pergunta Jesus se levantou E lhes disse Aquele dentre Vós Estivesse em pecado Seja o primeiro Que a ti Peda Jesus ataca A consciência Dos acusadores Da mulher Que provavelmente Armaram para ela Afim de apanhar Jesus Então Deixa eu dar Uma 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 pausa aqui Entenda uma coisa Quando Jesus Disse para eles Aquele que não tem Pecado Atire a primeira pedra Jesus ali Fez com que eles Olhassem Para si mesmos Ali foi um momento Reflexivo Jesus trouxe Uma grande reflexão Para aqueles homens Imagine eles Com as mãos Cheias de pedras Pronto para Apedrejar Aquela mulher Jesus Jesus Vira e fala Olha Quem não tem pecado Atira a primeira pedra Ou seja Vocês trouxeram ela Porque ela Pecou Ok E vocês Vocês não Pecam? Vocês não Erram? Então Ali Jesus Ele Trouxe a reflexão Para a consciência Deles Porque eles Haviam armado Para aquela mulher Com certeza Sem sobra de dúvida Era uma armação Aquilo O homem Que ficou Com aquela mulher Também Acreditamos Que fazia parte Dessa armação E tudo para Apanhar Jesus Eles queriam O erro de Jesus E Jesus Traz a reflexão Para eles Quem não tem pecado Atire a primeira pedra Jesus não Falou sobre O pecado Daquela mulher O adultério Sobre a lei De Moisés Ele simplesmente Tá bom Quem não tem pecado Faz Atire a primeira pedra Já que Ela está errada E vocês estão certos Então tá bom Vocês estão certos mesmo Então Pode atirar a primeira pedra Isso Nos traz Uma grande reflexão Nós não somos melhores Do que ninguém Nós pecamos Nós erramos Somos falhos Perdamos a natureza De Adão A natureza pecaminosa E hoje Pela misericórdia Existe a natureza De Deus Em nosso coração Se de fato Houve Se de fato Houve O novo nascimento Então Há a natureza De Deus No coração No homem Só que Entenda uma coisa Mesmo com a natureza De Deus Dentro de nós Nós Continuamos com a nossa natureza Pecaminosa É uma coisa Importante Que você precisa entender Que existe A palavra pecado E a palavra pecados Pecado no singular E pecados no plural E você vai mais encontrar Pecado Na Bíblia E não pecados Porque quando se fala Pecado Se refere Ao pecador Ou a natureza Pecaminosa Então Nós A nossa natureza É De pecado Pecaminosa Então pecado Se refere A natureza Que herdamos De Adão Quando fala Pecado São erros cometidos Atos cometidos Então Somos Pecadores Pecadores Temos a natureza De pecado Sem Sem estar no plural E por conta disso Cometemos Pecados Certo E Jesus Ele Vira para esses homens E fala exatamente Sobre Duas coisas Quem não tem pecado Atira a primeira pedra Aqui Jesus Dentre vós Aquele que dentre vós Estiver sem pecado Sem pecado Singular Todos eles Natureza Pecaminosa Todos cometiam Pecados E aí No verso 10 Diz assim Erguendo-se Jesus E não vendo A ninguém mais Além da mulher Perguntou-lhe Onde estão Aqueles Teus Acusadores Ninguém te condenou Respondeu ela Ninguém Senhor Então Lhe disse Jesus Nem eu Tampouco Te condeno Vai E não Peques Maravilha Aí diz o seguinte Jesus Não pronuncia Nenhuma palavra Específica De perdão A mulher Embora Possivelmente Pega Numa armadilha Era sem dúvida Culpada Ele a chama Ao arrependimento E a abandonar Sua vida Pecaminosa Então Isso Isso É muito Importante Jesus Perguntou Onde estão Os teus Acusadores Ninguém Te acusou Ninguém Te condenou Ninguém Nem eu Tampouco Te condeno Vai E não Peques Mais Ali Jesus Chama Ela Ao arrependimento Olha Vai E não Peques Mais É interessante Que Esse não Peques Mais Não quer dizer Que ela Não cometeria Mais Pecados Não Mesmo recebendo Em seu coração O arrependimento De 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 abandonar A vida Errada Abandonar O adultério Mesmo com esse arrependimento No coração dela Outros erros Ela com certeza Cometeria Mas esse não Esse vai E não Peques Mais Ou seja Abandone a vida De pecado Abandone esse caminho Errado que você Tem trilhado Abandone essa vida Eu não estou te condenando Eles não te condenaram Eu também não te condeno Mas Vai E não peques mais Ou seja Jesus ali Embora ele não Não trouxe Nenhuma palavra Específica De perdão Você está perdoada Ele disse assim Eu não te condeno E eu tampouco Eu que poderia Te condenar Eu não te condeno Vai E não peques mais Chama ela Ao arrependimento Ou seja Ela é chamada Ao arrependimento Justamente Para receber O perdão Em seu coração E para seguir Daquele momento em diante No caminho Da santidade No caminho Correto Né Eu costumo dizer o seguinte Gente Quando vem o arrependimento Em nosso coração O que que isso faz? O arrependimento Ele Ele traz A transformação Que precisamos O arrependimento Vem Dom do Espírito Santo Em nosso coração E daquele momento em diante O caminho O caminho a ser trilhado É outro Não é mais o mesmo É o que nós chamamos De conversão Eu estou indo aqui Na minha esquerda Vou fazer uma conversão Convertir para a direita Então conversão É mudar de lado A pessoa mudou de lado Mudou de caminho Mudou de rota Então quando Jesus diz Vai não peques mais Mude de caminho Mulher Não siga mais Por esse caminho Não trilhe mais O caminho do adultério Sigam em outro caminho A gente vê Que o amor de Jesus A graça de Jesus Aplicada Eles trouxeram A lei de Moisés Jesus ali Ele não discordou Do que eles estavam falando Na questão de Que a mulher Em adultério Tinha que ser Averdejada Aquela coisa toda Dentro da lei de Moisés Só que Jesus Ele vem E aplica a graça Por isso que ele veio Ele veio para cumprir Toda a lei Para que nos desse Por sua graça O dom gratuito Que é a vida eterna O perdão dele E isso é maravilhoso Eu creio que Aquela mulher Embora a Bíblia não A história termina aqui Mas eu acredito Eu creio Que ela mudou Porque no encontro Com Jesus Nada fica igual Por mais que foi um encontro Ali armado Vamos colocar assim Ela foi levada Por aqueles Fariseus Hipócritas Mas tudo cooperou Para o bem dela Eles levaram ela Para uma condenação Levaram ela Para ser apedrejada E ela Acabou recebendo Ali o perdão O arrependimento Em seu coração E a salvação Ela teve ali Um encontro Verdadeiro Irreal Com Jesus E eu quero concluir Isso Dizendo o seguinte Os escribas E fariseus Não conseguem Apanhar Jesus Ao solicitar Um precipitado Julgamento Contra uma mulher Apanhada Em hábito De adultério Jesus revela A hipocrisia De seus detratores E chama-os A um autoexame Assim como Chama a mulher Pecadora A considerar o seu erro O maior desejo Do Senhor É livrar-nos Do pecado Por meio de arrependimento E fé Em vez de condenarmos Por nossos pecados Jesus Cristo Veio ao mundo Para salvar os pecadores Mesmo o pior Dentre nós Por meio de seu sacrifício Na cruz Maravilha É isso Jesus veio para nos Perdoar Para nos salvar Ele não veio para condenar Quando ele convidou Aquela mulher E também os religiosos Os fariseus Ao autoexame Quando ele falou Olha Quem de vós Não tiver pecado Atire a primeira pedra Ali também foi Uma oportunidade Para que eles Se refletissem Também Olha Vocês podem Refletir no pecado De vocês Jesus não Ele não deu Condenação Nem para a mulher E nem para aqueles homens Ele não fez ali Uma acepção De pessoas Olha Vocês Merecem Ser condenados Ela não Nada disso Porque Se for questão de mérito A gente não merece A salvação A gente não merece O dom gratuito De Deus O grande favor E merecido Só que ele leva a gente A fazer esse autoexame Ele leva a gente A refletir Refletindo Nos nossos erros Nos nossos atos Na nossa vida Quando ele disse Para a mulher Olha Eu tampouco Te condeno Vai E não peques mais Eu creio Que aquela mulher Voltou para sua casa Pensando em tudo Que Jesus havia falado Para ela Foi um momento Para ela de reflexão Receber o perdão De Deus No entanto Ela disse Ninguém Senhor Ela reconheceu A autoridade De Jesus Como filho De Deus Porque ela disse Ninguém Senhor Ela reconheceu Que realmente Era o filho De Deus Então Jesus Ele nos traz A oportunidade De Conhecê-lo De entender O seu querer De entender Sua vontade Analise Sua vida Suas atitudes Ele não está aqui Para te condenar Se você cometeu Um erro Uma falha Está escrito Que ele é fiel E justo Para perdoar Os nossos pecados Confessa Os pecados A ele Peça perdão Ele não veio Para condenar Está lá em João Ele não veio Para condenar O mundo Ele veio Para salvar Quando os fariseus Viam Jesus Comendo Com os pecadores Sentado na mesa Com os pecadores Eles falaram Para os discípulos O mestre de vocês Ele come Com os pecadores E aí Jesus responde Eu não vim Para o são Eu vim para o doente Eu não vim Em busca de justos Mas eu vim Em busca de Perdidos Para o arrependimento Jesus Ele mostra Em sua palavra Né Em suas palavras Que ele veio Para isso Ele não veio Para condenar Então se foi colocado Sobre a sua vida Uma condenação Um peso Né Ou algo Desse tipo Lance Esse peso Aos pés de Jesus Quem podia Te condenar Te amou Quem podia Te condenar Te amou Amou você Naquela cruz E não foi Um amor Em palavras Não Não foi Um eu te amo Não Não Foi com a vida Foi com o derramamento De sangue Ele derramou Ele derramou O sangue Por nós Ele Ele Deu a vida Por nós Ali ele foi ferido Humilhado Foi crucificado Tudo que podiam Fazer com Jesus Naquela cruz Foi feito O sangue dele Foi derramado Por nós Por nós E por você Então a condenação Que estava sobre nós Cristo levou sobre ele Então não há condenação É por estar escrito Aqueles que estão Não há nenhuma condenação Para aqueles que Estão Em Cristo Jesus Eu convido a você Agora a orar Confessar os seus pecados E assumi-lo Para a sua vida Assumi-lo Para o seu coração E para que ele te dê força Para te conduzir sempre 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 E mesmo sabendo Que a gente Tem a natureza Pecaminosa Ele nos Concede perdão Como ele concedeu Para aquela mulher Dizendo para ela Vai não peques mais Ele já sabia Que aquela mulher Poderia pecar Outra vez Em outros erros Não mais a vida De pecado Não é mais Seguir aquela vida Que ela estava vivendo Abandonar a vida Errada Mas Os pensamentos Ruins Pensamentos Errados Cobiça Isso Isso é pecado Ela poderia Cometer Algum outro pecado Mesmo se Vai não peques mais Então ele já sabe Da nossa natureza Ele sabe Que nós cometemos Pecados O que ele não quer Para nós É uma vida De pecado Ele não quer Para nós Que a gente Viva De acordo Com esse mundo Ele não quer isso Que a gente siga O seu caminho Siga O caminho Das boas É isso que ele Ele quer Para nós Vamos orar Ó Deus Obrigado Por essa palavra Que mais uma vez O Senhor fala Ao nosso coração O Senhor nos ensina Obrigado Senhor Eu te louvo Te agradeço Por tua graça Por tua misericórdia Perdoa os nossos pecados As nossas falhas O Senhor não condenou Aquela mulher Deus O Senhor liberou O perdão O Senhor Fez com que O arrependimento Chegasse ao coração Nela E ali o Senhor Mostrou a sua graça O seu amor Ó Deus Sabemos que O Senhor É tudo Se não é a tua graça A tua misericórdia Na nossa vida Estaremos perdidos Ó Pai Ó Deus Receba a nossa vida Confesse a Ele Seus pecados Suas falhas Fala pra Ele Quanto você necessita Quanto você deseja Quanto você quer Ó Deus Eu preciso de ti Senhor Necessito tanto do Senhor O Senhor é minha força O Senhor é minha luz O Senhor é tudo O que eu preciso Ó Pai Eu entrego a Deus A nossa vida Em tuas mãos Entregamos o nosso coração Em tuas mãos Seja exaltado E glorificado Ó Pai De todas as provas Que eu já passei É bem difícil O Senhor A gente Ter que ouvir Acusações Do vil tentador Lembranças do passado Vem E querem me fazer parar O mesmo palavra De alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Sem forças Sem forças E vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado Ficou pra trás Pois Cristo na cruz Pelo sangue Pelo sangue Que desceu na cruz É certo Que provas virão Investidas Do vil tentador Mas nenhuma condenação Para quem está em ti Querido Senhor De todas as provas Que eu já passei É bem difícil E acreditar E quase parando Sem forças E vigor A gente lê a palavra E encontrar Encontrar E encontrar bastante Poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado Ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele Não lembra mais Eu canto Pra glória de Deus Nenhuma condenação Há Para quem Está em ti Jesus Cuja vida Coberta Está Pelo sangue Que desceu Na cruz É certo Que provas Virão Investidas Do vil tentador Mais Nenhuma condenação Há Para quem Está em ti Querido Senhor É certo A CIDADE NO BRASIL MÉMU